O Hamas assumiu o ataque em Jerusalém, deixou três pessoas mortas, um ataque a tiros e outras seis feridas em Jerusalém, Israel. Na manhã desta quinta-feira, o Hamas afirmou que os autores do atentado são membros do grupo terrorista. Segundo a imprensa israelense, um rabino e duas mulheres estão entre as vítimas do ataque, que ocorreu no último dia da prorrogação da trégua entre Israel e Hamas. A polícia de Jerusalém afirmou que os terroristas armados com um rifle e uma pistola dispararam contra civis em um ponto de ônibus na entrada da cidade e, em seguida, foram mortos por policiais israelenses. Em comunicado, Hamas afirmou que o ataque terrorista foi uma resposta natural a crimes sem precedentes que vêm sendo conduzidos pela ocupação, em referência a ações de Israel na faixa de Gaza. De acordo com a polícia, uma mulher de 24 anos morreu no local após ser baleada. Um outro homem chegou a ser resgatado com vida, mas morreu no hospital. Informações sobre a terceira vítima, que morreu ainda, não haviam sido divulgadas até a última atualização desta notícia. Ou seja, assumiu a autoria, né? Não, isso aí foi o seguinte, vamos ser muito sinceros. Olha, a gente não vai conseguir entrar em Israel agora com um grande grupo, não. Mas a gente ainda tem algumas pessoas infiltradas lá. Vamos dar o recado da guerra. Eles deram o recado da guerra. Eles estavam em um acordo de dias de paz. E você quebrar o acordo dessa forma, ali, é dando o recado da guerra. Eu sempre disse, olha, eu sempre falei isso, e eu vi um outro jornalista aqui da casa falar isso também, viu? O nosso querido João, no Agora, ele falou isso. Olha, não se negocia com o terrorista. O Silas também se posicionou dessa forma. Não se negocia com o terrorista. Não adianta, não adianta. Ah, mas o terrorista vai matar os reféns. Olha, você tem que buscar fazer com que esse número de vítimas seja o menor possível. Mas o terrorista, ele nunca vai ponderar a vida humana, nunca. Ele tem apenas um objetivo. E o objetivo do Hamas é a destruição de Jerusalém. É a destruição de Israel. Então, você imaginar ele, que sabe quando você está em meio a uma... Você está com aquele seticida, matando as baratas na sua casa. E, de repente, você matou as baratas do quarto e deixou a da sala, deixou da dispensa. Elas vão se proliferar. Não adianta. Certeza. O Elon Musk falou algo que eu considero extremamente pertinente. Enquanto não se trabalhar essa quebra de ideologia de ódio contra Israel, nada disso vai mudar. Nada disso vai mudar. Israel está numa localização em que todos os países ao seu redor querem destruir. O Irã se posiciona a uma guerra contra os Estados Unidos, por estar defendendo Israel. Imagina aí o ápice da loucura, você ameaçar os Estados Unidos da América. É uma tristeza, né? Um verdadeiro colapso. Vamos lá, vamos ver. Vamos acompanhar. Um ataque deixou três mortos e vários feridos nesta quinta-feira em Jerusalém. A polícia informou que os dois homens armados que cometeram o crime eram de Jerusalém Oriental anexada e foram mortos a tiros no local. O atentado ocorreu perto de um ponto de ônibus no lado oeste de Jerusalém, onde não há postos de controle guardando a entrada da cidade. O chefe da polícia disse que os homens chegaram em um carro, um deles armado com uma M16 e outro com uma pistola, e abriram fogo. Eles foram mortos por dois soldados do exército israelense fora de serviço e por outro civil que disparou contra eles. A polícia ainda disse ter encontrado armas e munições no carro dos agressores. Segundo as autoridades, os homens eram dois irmãos na faixa dos 30 anos, afiliados ao grupo islamista Hamas, que já haviam sido presos por Israel no passado. Em um comunicado publicado no Telegram, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a ação rápida dos soldados e do civil preveniu um ataque ainda mais sério. E disse que seu governo vai continuar expandindo a distribuição de armas aos cidadãos. Rapaz, esse ministro aí, o Catarro, o Netanyahu, ele é um mentiroso de marca maior. Ora, como é que a ação foi perfeita? Perfeita de nada, rapaz. Perfeita se o camarada estivesse continuando preso. Os dois já tinham sido presos anteriormente. Está igual o Brasil? Está igual o Brasil? Está copiando. Está copiando o Brasil? Vamos falar de coisa boa, Renato? Vamos falar de PROTECAR Brasil?